Música Oi pessoal, bem vindos ao canal mais uma vez Hoje eu vou levar vocês para uma viagem no templo da Fórmula 1 Uma exposição super bacana que está rolando aqui em São Paulo Música E eu vou tentar mostrar para vocês o que tem de legal aqui É muita coisa bacana mesmo, gente Aproveite o vídeo, curtam e me acompanhem nessa jornada da Fórmula 1 Música Música Assim como nos anos anteriores A Fórmula 1 irá desembarcar Para mais um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Na cidade de São Paulo, no autódromo de Intelagos Intelagos já é um circuito tradicional da Fórmula 1 há muitos anos E sempre teve grandes eventos, grandes corridas, grandes vitórias E com certeza esse ano não será diferente E entre os eventos que antecedem a Fórmula 1 Sempre tem algum rolando na cidade de São Paulo E esse evento, essa exposição, na verdade esse ano é mais comemorativo Ainda mais especial porque a Fórmula 1 está completando 50 anos de grande prêmio no Brasil Por isso que muitos eventos e com certeza no dia da corrida Terá uma comemoração bem legal para comemorar esses 50 anos Música O grande barato dessa exposição é que você tem um visual legal dos carros ao chegar bem perto Você pode poder olhar os detalhes do carro Como eles foram feitos Os carros, os capacetes, os detalhes de cada capacete O que impressiona é que quando a gente vê na televisão A gente não olha e não repara muito os detalhes Mas você chegando perto, você vê que eles são muito bonitos Os macacões, as sapatilhas que os pilotos usam, utilizaram Entre outros itens É legal que você pode ver o carro da Renault, da Ferrari, da Williams Aquele primeiro carro que o Ayrton Senna usou, aquele John Ply especial Na época que ele começou Entre várias atrações É muito bacana mesmo Entre esses capacetes A gente encontra o Do Lewis Hamilton Fernando Alonso Felipe Massa Rubim Barrichello Entre outros pilotos que ainda estão E outros que já passaram também pela Fórmula 1 Música E outros que já passaram também pela Fórmula 1 Para quem está interessado em curtir esse evento Os ingressos custam R$ 50,00 de quarta a sexta E nos finais de semana já aumenta Já fica um pouco mais salgado Custa R$ 150,00 Mas também dá direito a assistir as corridas ainda que faltam No calendário da Fórmula 1 E também participar de uma Garage Fest com o DJ E o Telão, né? Para assistir a corrida E o horário de funcionamento é das 10 às 21 horas E esse evento vai até o dia 20 do 11 Provavelmente já quando encerra a temporada da Fórmula 1 Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí